A Rainha das Festas das Vindivas de 2010 foi também Rainha das Vindivas de Portugal de 2011 eleita em Vieta do Cristelo, recentemente, a Trícia Cardoso. A Rainha das Vindivas de Portugal 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 Como é que foi este ano, pelo menos com as tuas grandes alegrias? Foi ótimo, e como eu já disse antes, é para mim uma grande alegria poder representar esta vila, que não sou residente cá, mas para mim o orgulho que tenho estas terras é igual àquelas pessoas que virem cá. E acho que, como eu disse no ano passado, e fico feliz, é que este ano, muita camada jovem tenha finalmente dado valor às terras que têm e ao orgulho que devem ter nas vilas delas. E isso é o mais importante para mim. Obrigado, Moisés. E vamos agora para a parte final, naturalmente aquela pela qual esperamos durante o ano deste tempo, provavelmente aquelas mais incríveis de todos nós. E vamos começar com a primeira rival, pela segunda dama. Estão todas preparadas. Andréia! E então, a segunda dama do Nord é concluir com o mundo. A segunda dama do Nord é concluir com o mundo. A segunda dama do Nord é concluir com o mundo. A segunda dama do Nord é concluir com o mundo. Estão todas atribui com o mundo. Aplausos Aplausos No caso da primeira dama de hoje, mais uma vez o nosso povo tenta ser, quando diz que os últimos são os primeiros. É a candidata vir sempre! Aplausos 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 Penso que, pelo menos muitas das pessoas presentes na sala, recordam que Parmela foi a primeira Sociedade do Vinho. A Sociedade do Vinho foi distribuída pela OFF по Associações do Menepto de Portugueses do Vinho. De resto, está aqui o secretário-geral da Associação das Infraestrias do Vinho, José Arruda. Depois foi bem-vindo a Vila do Castelo neste ano. No próximo ano, pela primeira vez, será executida a Cidade Europeia do Vinho. E será em Portugal. Não se sabe qual. As candidaturas estão a ser executidas até ao final deste mês. E, portanto, no próximo ano, temos a primeira Cidade Europeia do Vinho em Portugal. E é nessa Cidade Europeia do Vinho que a nossa rainha-eleita, aqui a Unidos, irá apresentar Paulo Mela, como a Matrícia nos dizemos hoje, a Vira do Castelo. E, sua majestade, a rainha dos indígenas de Paulo Mela, é a candidata a um número... Não vai precisar de silêncio. Então, parabéns a todos. Acho que eu venho aqui a candidata número 11. Aplausos 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 Abertura E antes do habitual momento final que eu amareço a discutir mais deste ano, deixo-me de fazer-vos uma referência aos agradecimentos, às empresas do programador. A Câmara Municipal de Palmeira, a Escola de Conteção de Palmeira, a Cedro de Carnafino, Mostra de Curações, Sinal de Antiquembro, Ginástica Aparecível, Ipercento do Moura, Estalento Cantinho do Mário, Estalento do Rio de Janeiro, Estalento da Sena Geração, Estalento da Câmara da Cedra, Correio Moro, Garrafão das Tias, Chicos dos Talentos, Comirante, Vizios de Polco, Cibita, Farmácia de Palmeira, Clínica de Itália Santiago Maria e João Batalha, Lirica Médica e Deitar em Tomil, Vizio Alvora, Verde d'Agua Florista, Carmen Muti, Cássio Nola, Camisola de Sopor, Capruzaria de Ferreira Quiróia, Casinha de Imbéu, Alucinia Santa, Roluz Maria Bernardes, Leiga Lopes do Leireios, Guimelco de Maria, Pantelaria Aguarela, Pantelaria Canolas, Pantelaria de Castelo, Talho do Pedro, Talho do Cantinho de Pompas, Disse Cruz, Alcão que é com o Tireiro de Florista e Pantelaria de Galaxóia. Se quis aBlonit da Zé encinha, fechou Quintal, Anjo Doce, e de Petubau, Teólogo, Perdigens Excelente, História de Cinsabria, a César e Qu Mireios. E agora sim? Também será vixe, ouvimos a Marcha das Vídeimas 2011, Metra de aos Negalerito, Música deelo, Fragoso e João Lança, ou a Tirenção Jacinto Monteso. Vamos para a máxima decisiva de 2011. 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 Vamos para a máxima decisiva de 2011.